e aí e aí e aí e aí e aí e fala pessoal beleza voltando aqui com o vídeo com vocês um pouco diferente aí do canal vou mostrar aqui nos conteúdos que eu comprei e vou indicar para vocês beleza hoje eu uso já tem dois anos e eu vou indicar para vocês aí é o deco é o shampoo anti caspa o intensivo pode ser aquele o sensível também serve do mesmo jeito mas eu vou indicar isso aqui é o que eu uso né comprei comprei pela internet aqui na cidade são a última vez que eu comprei esse aqui eu paguei 80 reais né eu tenho que esse aqui é o eu disse 125 ml esse aqui é de 200 ml vendo aqui aí aconteceu logo após eu vim pesquisar na internet ver quanto que ele tava né pegar uma promoção boa no aplicativo droga raia e quando você busca lá provavelmente tem alguma parceria com alguma farmácia da sua cidade quando você compra no outro dia ele já entrega até mesmo dia comprei de noite no quarto dia já entregou comprei um pacote com 3 é vendendo meu irmão que ele já tava usando né o anti caspa desse aqui que eu indiquei para ele deu super certo para ele aí ó mostrar para vocês como que é agora eu abro aí aí no caso eu comprei pela internet ainda não usei um dos de hoje mas já usei desse grande aqui tá pessoal aí eu comprei desse aqui olha para você ver o tanto que ele dura então quase tá quase acabando minhas férias e esse aqui ainda tem um restinho de nada quase acabando comprei antes da minha esfera esse aqui ó minha espera foi de 30 dias comprei antes da minha esfera e tá aqui né eu acho que vai desse tamanho aqui ele vai quase uns dois meses aí vem esse aqui ó ele a empresa muito boa que fez aqui a dermatologista você não precisa de receita tá para comprar esse aqui comecei a usar da primeira vez que eu fui na dermatologista falei que eu tava com um bastante grande caso eu usava aquele eu queria usava o meu nome do outro os mais famosos aí que tem aí né aí que aconteceu não passou isso aqui e eu adorei pessoal isso aqui é sensacional esse esse shampoo anti caspa aí com ele grandão só que você vai cerca de uns mais mais de dois meses você vai usar quando o cabelo desse aqui claro que você não vai vai depender do tanto de cabelo né que ele é bom pessoal tira toda a sujeira do seu cabelo você vai usar o cabelo tá um poeira essas coisas aí ele nem sabor você vê o tanto que quando o seu cabelo tá com muita sujeira você joga no seu cabelo aí bota um pouquinho na mão joga no cabelo nem sabor quando seu cabelo tá com sujeira aí o que eu faço pessoal para utilizar ele eu geralmente eu molho meu cabelo se eu não me engano aqui na embalagem fala que não é para não molhar né tem que tá eu nem nem leio isso aqui direito mas bom você ler aí eu molho passou ele um pouquinho pá aí igual falei para vocês ele não está boa né quando tá bem sujo o cabelo passou ele aí lava de novo o cabelo depois que lavei o cabelo passou ele de novo aí com essa cabeça bem direitinho passa uma nota casa para costa pronto deixou ele e vou me ensabuar né enquanto isso o shampoo tá agindo ali é coisa de uns cinco minutos três minutos ali tá agindo ali né o bom você deixar esse tempinho aí para ele fazer o efeito nem tirar sujeira do seu cabelo e você vai ver a diferença nenhuma semana duas semanas aí você vai ver a diferença do seu cabelo vai ficar até mais brilhoso aí liso né e sem caspa né que é um importante o intuito desse shampoo aqui ele é muito bom você olha a diferença dele por 125 né você pode ver aí aí pessoal é só mostrar aqui né e indicar para vocês né aproveitando que eu comprei dois e para quem tem casa para ele é ideal para homem para mulher aí para mulher vai gastar rapidão porque cabelo maior né então já compra pega na promoção paguei 65 nesse aqui peguei 3 né devido em 3 velho peguei 3 igual falei o outro vende para o meu irmão e fiquei com esse aqui com esses dois né já tava com esse aqui tava quase meio tava um pouco acima de meio quando eu comprei esses dois geralmente ele é 90 reais na internet pessoal aqui na cidade ele chega na casa dos 100 110 por aí ele é bem carinho aqui na cidade aí hoje a última vez que eu dei uma olhada ele tava 75 né 75 mas se dá uma pesquisada aí na internet se não achar no aplicativo droga raia não tô ganhando nada para participar falar sobre sobre esse site é um site um aplicativo parceria aí do das lojas da cidade aqui provavelmente né que o frete entregue na no outro dia então eu acho que é mais ou menos isso aí é o vic city muito bom aí vocês quiserem ver mais detalhes a fórmula dele alguma coisa aqui se dá uma pausada no vídeo aí ó tem mais detalhes sobre ele aqui ó elimina 100% da caspa sensível aí tem outra versão dele que tem o nome aqui embaixo tem o nome sensível aqui embaixo mas vai resolver da mesma forma beleza bom o único que resolveu se eu paro de usar pessoal mais ou menos com as três semanas a caspa volta tá aí eu usando ele fica zero de caspa zero nada é isso aí pessoal não precisa de receita e fica a dica falou e